Uma coisa comigo, Marcelo, com todo mundo que tá ouvindo a Band AfiM agora. Bom dia, Tatá. Bom dia, Taka. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos da Band. Eu tenho uma dúvida sobre o resgate do FGTS. Se eu tenho 50 mil no fundo de garantia, qual o valor máximo que eu consigo sacar desses 50 mil? E qual os benefícios eu perco no futuro, quando eu sair da empresa, que me desligar da empresa. Obrigada é a Jússi. Tudo bem, Jússi? Jússi, não tem limite. O que tem é limite de prazo, né? Então você pode sacar até 10 saques aniversário. O que é isso? Você vai lá por ano, um aniversário é um ano. Então o que você tem acumulado em 10 anos, você pode estar antecipando. Só cuidado pra você não ficar sem todo, né? Só saque o que realmente você precisar, tá bom? É uma das melhores taxas que tem no mercado hoje, é melhor do que crédito pessoal. Crédito pessoal é muito bom também, que depois mais pra frente a gente vai falar. Mas o FGTS dá pra fazer sim. Agora, perder os benefícios, eu não entendi qual o benefício. Porque se ela sacou o recurso, acabou o recurso. Sacou, acabou. Acabou. Então não é porque ela vai sacar lá na frente e eu vou ter o recurso de novo, não. Ela tá antecipando uma coisa que ela tem direito. E aí ela perde esse direito porque ela antecipou o recurso. A gente já tá falando de antecipar, né? É isso, é isso. Você tá tirando do futuro, tá bom, Jússi? Exatamente. Aí não vai ter mais FGTS. Mas se for te ajudar, Jússi, crédito consciente. Não é pegar esse dinheiro pra fazer bobagem. Faz alguma coisa bacana, entendeu? Se você tiver uma dívida maior, troca por essa dívida que é bem legal, tá? Só faça bem tranquilo e consciente. Não vai por impulso porque é Natal, não, viu, Jússi? É isso mesmo. Ó, vamos ligar na caixa premiada falando dinheiro? Daqui a pouquinho, né? 700 reais pra você, hein?